Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a ElectroGate para trazer os produtos sugeridos para maio de 2021. Então vamos entrar no site eletrogate.com eu deixo o link aqui embaixo para você acessar junto comigo. Vamos ver alguns produtos interessantes para você desenvolver os seus projetos e aprender demais em eletrogate.com. Confere aí! Em eletrogate.com você tem produtos excelentes para desenvolver. Por exemplo, o Arduino, onde tem diversos kits para você desenvolver com as apostilas que eu já vou passar com vocês as disponíveis. CNC, impressão 3D para quem se interessa por essa área. Também componentes, você precisa de algum componente eletrônico aqui na ElectroGate, você encontra. Displays para você trabalhar com os seus projetos, fazer interfaces HM que tem várias possibilidades com LCD, LED e OLED. Também motores, quem gosta da área de robótica, automação, tem motores DC, motores de passo, servo motor, entre outros. Aqui as novidades que sempre recomendamos você conferir. Prototipagem para você desenvolver, tem cabos, jumpers, acessórios e ferramentas, fontes, medição, protoboard, soldagem, robótica, os kits de robótica e outros produtos relacionados a isto. Sensores e módulos, também muitas opções aqui, alimentação, bluetooth, wireless, corrente, movimento e proximidade, peso e carga, som, toque, áudio e voz, entre outros, dê uma conferida, link está aqui embaixo e wireless e IoT, você que quer desenvolver para internet das coisas tem opções aqui em eletrogate.com Apostilas, você acessa aqui o link apostilas e de forma muito bacana a ElectroGate disponibiliza estas apostilas para download gratuito. Então você baixa elas e você aprende com as apostilas eletrogate e interessando-se ainda mais pelo conteúdo, você pode recorrer aos kits de Arduino de cada uma destas apostilas que são o Arduino Start, o Basic, o Beginning, o Intermediate, o Maker, o Kids, Robótica, Advanced, o Big Jack, automação residencial e Arduino Iniciante. Então tem opção para todo mundo, desde o mais básico até o mais avançado, todos podem se beneficiar com os conteúdos aqui, estas apostilas gratuitas. É só acessar eletrogate.com, fazer o download do seu nível de conhecimento, verificar e depois conferir em categorias, Arduino, kit Arduino. E aí tem todos estes kits relacionados às apostilas que estamos recomendando para você todos os meses aqui. nesta parceria entre WRKits e eletrogate. Beleza? Dê uma conferida, eletrogate.com, muitas opções para você desenvolver, muitos kits e as apostilas gratuitas com conhecimento bem bacana que a eletrogate oferece para você. E aí E aí E esse foi mais um vídeo em parceria com a EletroGate. Like de sempre, inscrição no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe os conteúdos WRKits com todos os interessados e maratone os nossos mais de 3.100 vídeos. Valeu sua audiência, um abração e até o próximo vídeo.